Uma boa noite para você. Agora na Band, vamos às notícias do Paraná. O primeiro lote do pedágio paranaense vai ser leiloado na semana que vem na Bolsa de Valores em São Paulo. A Receita e a Polícia Federal fizeram hoje uma operação contra uma organização criminosa responsável pelo desvio de milhões de reais em recursos públicos e para a saúde. Caminhão desgovernado causa acidente envolvendo 10 carros na BR-376 na região de Ponta Grossa. Criminosos fraudam a licitação causando prejuízos ao SEASA em Curitiba. E o primeiro trator agrícola com acessibilidade do mundo foi apresentado no Paraná. São as notícias que vamos ver agora aqui no Band Cidade. O primeiro lote do pedágio vai ser leiloado na semana que vem. A abertura dos envelopes está marcada para o dia 25 deste mês na Bolsa de Valores em São Paulo. O modelo de pedágio escolhido para o Paraná é o de aporte financeiro. Ganha quem oferecer o maior desconto. A novidade no contrato é a existência de um aporte que varia conforme a proposta. O leilão vai abrir a 10 centavos, mas entendam que esse é o preço de face. A partir dessa tarifa é que as empresas vão dar o desconto. E é livre. 1, 2, 5, 10, 20. Livre. Agora, quanto maior o desconto, maior a garantia que você vai fazer a obra. O edital para colocar as novas pedageiras nas estradas foi publicado em maio. O lote 1 abrange 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais entre Curitiba, região metropolitana, centro-sul e Campos Gerais do Paraná. A empresa ou consórcio vencedor precisa investir pelo menos 8 bilhões em obras de melhorias e manutenção. Entre as rodovias está a 277, a rodovia que corta o estado. E nesse trecho importante, entre próximo a Guarapuava, inicia no trevo do relógio, passando por Irati, por Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Palmeira, chegando em Balsanova, onde é a Serra de São Luís do Purunã. E vem a Curitiba. Inclui os dois contornos, norte e sul de Curitiba. Segundo o governo, a homologação do resultado deve acontecer no dia 27 de outubro, já a assinatura do contrato até dezembro. A cobrança aos motoristas só vai ser retomada após autorização da ANTT, que depende da realização de um mínimo de obras por parte do vencedor, o que pode acontecer até o fim do ano. Elas têm um ano para fazer o projeto, no segundo ano tem o licenciamento ambiental, que é importante, e as obras de duplicação acontecem do terceiro ao sétimo ano. Esse contrato prevê que não se cobra antes de se realizar a obra, diferente do passado. A gente pagava por uma obra que não tinha sido feita. Agora só se paga por uma rodovia duplicada quando ela estiver duplicada. O leilão do lote 2 também já tem data. Está programado para o dia 29 de setembro. Os lotes 3, 4, 5 e 6 ainda estão em fase de análise pelo Tribunal de Contas da União. Estamos falando de bilhões de investimentos no Estado do Paraná em novas rodovias, em duplicações, em contornos, numa nova chegada para o Porto do Paranaguá, trazendo mais segurança e modernizando o nosso Estado, que é o mais importante. Esta é uma emergência no Estado do Paraná, Estado muito forte no agronegócio, também na industrialização crescente, mas na hora que vai para a estrada, tudo para. Acidentes, hoje mesmo teve um acidente terrível, que daqui a pouco vamos mostrar. Todo dia tem isso, estrada fechada, por todo lado problemas para a economia do Estado. Então, é emergencial resolver essa questão, mas esperando um pedágio justo e não aquilo que houve da outra vez. A Receita e a Polícia Federal fizeram hoje uma operação contra uma organização criminosa responsável pelo desvio de milhões de reais em recursos públicos para a saúde e também a sonegação de tributos federais. As investigações começaram após auditores fiscais da Receita Federal constatarem durante o levantamento indícios de crime contra a ordem tributária praticado por pessoas ligadas a associações sem fins lucrativos que eram encarregadas da gestão de unidades de saúde em municípios aqui do Paraná e Santa Catarina. Esta organização criminosa criou uma rede de empresas de fachada que eram contratadas pela entidade de assistência social e recebiam recursos, mas não prestavam serviços. Depois, os recursos eram destinados aos líderes da organização através de pagamentos em suas contas e através da compra de imóveis. Foram expedidos pela Justiça Federal aqui de Curitiba pelo menos quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos responsáveis pelo grupo criminoso localizados nas cidades de Curitiba e Prudentópolis aqui no Paraná e no município catarinense de Biguassu. Também foi decretado o sequestro de bens e bloqueio de recursos financeiros dos suspeitos e das empresas participantes do esquema fraudulento. As investigações apontaram ainda, conforme o trabalho dos auditores, que foram identificadas transferências de valores milionários, todos provenientes de recursos públicos para as empresas de fachada, que eram registradas em nome de pessoas usadas como laranjas para dissimular o crime de lavagem de dinheiro. Porém, as entidades eram controladas pelos administradores do esquema criminoso. De acordo com a investigação, foi comprovada a prática de diversos crimes e os investigados devem responder por sonegação fiscal, peculato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa 250 milhões de reais. O objetivo agora é identificar e apreender bens suficientes para ressarcir o dano ao erário. Os investigados responderão pelos crimes de sonegação fiscal, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os corruptos não escolhem. A saúde que deveria ser respeitada, a necessidade básica, é um dos caminhos para o desvio de dinheiro, um caminho fácil para o desvio de dinheiro. Está aí mais um caso que, felizmente, nesse caso foi descoberto. Um morador de Londrina e outro da cidade de Humuarama receberam mandados de prisão na nova fase da Operação Lesa Pátria, que tem o objetivo de identificar as pessoas que incitaram, participaram e fomentaram aquela agitação que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos. Além dos dois mandados no Paraná, também foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, Goiás, Paraíba, Santa Catarina e também no Distrito Federal. Em uma blitz, a Polícia Rodoviária Federal flagrou uma criança sendo transportada em um carro cheio de cigarros no interior do Paraná. A abordagem foi feita por policiais rodoviários federais na BR-277, em Santa Terezinha do Itaipu, no interior do estado. Durante a vistoria, os agentes verificaram que no veículo estavam pai, mãe e uma criança de 4 anos de idade. No carro, eles também encontraram cerca de 4 mil maços de cigarros. Segundo a polícia, a criança, que é filha do casal, estaria sendo usada numa tentativa de burlar a fiscalização policial. O casal foi detido por contrabando de cigarros e também por corrupção de menor. A criança será entregue ao Conselho Tutelar para que as medidas cabíveis sejam adotadas. O risco, a criança, filho, uma criança que é filha do casal, é colocada numa situação de risco altíssimo dentro de uma operação criminosa. A Polícia Civil do Paraná cumpriu oito mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraudes em licitação, com prejuízo para o SEASA de Curitiba. Ao todo, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra suspeitos de uma mesma família. Segundo a polícia, o crime teria acontecido em 2021, quando foi aberta a concorrência para a utilização de áreas públicas na unidade do SEASA em Curitiba, com permissão remunerada de uso estipulada para um período de 25 anos. Durante as investigações, identificamos que houve um certo colúio entre os licitantes, um grupo que estava vinculado entre si, seja por vínculos familiares quanto também profissionais. É um crime, um crime licitatório. Quando esses licitantes que faziam parte de um mesmo grupo econômico e familiar ajustam preços entre si, eles deixam, os outros licitantes não chegam a ter a oportunidade de concorrer para aqueles lotes. Os investigados podem ser indiciados pela prática de crime de frustração de caráter competitivo de licitação, associação criminosa e crime contra a ordem econômica. As penas, se somadas, podem chegar a 16 anos de prisão. Os cinco lotes que foram investigados dessa licitação tiveram vários participantes e sempre essas três integrantes desse grupo figuravam ali nos três primeiros lugares, o que fazia com que eles passassem para a próxima fase. Então, os demais não tiveram oportunidade. Fraude em processo de licitação é comum. O que é incomum e agora começa a acontecer mais é a descoberta, a identificação dos responsáveis, o que é um bom caminho para começar esse combate. Vamos ver depois do intervalo. A produção de carne e suína deve ultrapassar 5 milhões de toneladas. A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou as projeções do setor para a produção e as exportações da avicultura e da suinocultura no Brasil. O Brasil é o quarto maior produtor de carne de porco do mundo. Em 2022, foram produzidas cerca de 5 milhões de toneladas. Até o fim do ano, a produção deve aumentar 1,5%. E o país caminha para um novo recorde, o de exportações. A previsão é fechar 2023 com 1,2 milhão de toneladas de carne suína comercializadas com outros países. 12% a mais do que o total exportado no ano passado. O principal destino é a China, responsável por quase 40% de todo o volume exportado. O Brasil também tem se beneficiado da diminuição da produção de outros países. Além disso, o reconhecimento dos estados do sul como áreas livres de febre afetosa sem vacinação tem ajudado a ampliar as negociações com os estrangeiros. Se eu tenho uma exportação que puxa volume, eu também consigo aumentar o volume de produção no Brasil. Então é um momento muito positivo e ajuda que a gente tenha uma oferta, manter a oferta. A região sul é responsável por quase 70% da produção nacional. Depois de um ano difícil, a Pauline conseguiu equilibrar a produção. É que os gastos com milho e soja para a ração diminuíram. Além da criação, a empresa dela trabalha com o melhoramento genético dos animais. Se está tendo exportação, se está tendo a demanda interna, mais pessoas querem investir em genética. E assim a gente consegue trabalhar melhor no preço da carne do suíno aqui no Brasil também. Tem um mercado gigante. A China é o principal mercado. O Paraná é fortíssimo nesta agroindústria. Nesta produção animal. Então é uma excelente notícia. Essa boa fase depois da pandemia novamente voltar a vender dinheiro que entra no país. Agora na capital. Vamos ver como está o tempo. 21 graus. A imagem de Curitiba está aí. Tempo bom para amanhã. Mas deve chover mais tarde porque uma nova frente com ventos, raios e chuva vai se aproximar do Paraná. Pode chegar mais para o final do dia, mas é o que está previsto para amanhã. Curitiba, 14 a 25 graus. Sol litoral também com sol, 19 a 26 graus. Ponta Grossa e região, 14 a 26, parcialmente nublado e chuva. Sul do Paraná, parcialmente nublado e chuva, 16 a 27 graus. No norte do estado, de 19 a 32 graus. Sol no interior, na região norte do Paraná. Dez cachorros que eram maltratados foram resgatados na cidade industrial de Curitiba. Os animais eram mantidos em um ambiente extremamente sujo e em péssimas condições sanitárias. Ao todo foram resgatados 14 gatos e 3 cachorros. Um acúmulo de fezes de quase 30 centímetros de altura em alguns cantos do imóvel. Lixo por todo lado. Teias de aranha acumuladas, pelo que nós temos notícia, há mais de 15 anos. Então, uma verdadeira cena de terror. A fiscalização foi deflagrada em conjunto com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Segundo essa médica veterinária, alguns animais foram encontrados mortos. Os que sobreviveram vão precisar de um tratamento especial, inclusive com transfusão de sangue. Nós chegamos no local, encontramos muitos animais já em óbito, infelizmente. A gente aí não sabe qual o motivo do óbito, mas tudo indica que foi por fome, por desnutrição. É um ambiente completamente insalubre, onde os animais não tinham acesso nem comida e nem água e comiam os próprios excrementos. Então, isso deixa o animal muito debilitado, tirando o risco da saúde pública do local, que era terrível. Então, a maioria desses animais estão com severa anemia e doenças ecto e endoparasitárias que precisam ser tratadas. Os animais recolhidos foram encaminhados para lares temporários de protetores parceiros da rede. Agora vão ser tratados, microchipados, castrados e encaminhados para adoção. A proprietária da casa deve responder pelos crimes de maus tratos e resistência à prisão. Ao final do processo, se a mulher for condenada, ela perde a guarda dos animais. E ainda pode pegar uma pena que varia de dois a cinco anos de prisão. A dona da residência, que claramente enfrenta problemas de ordem psiquiátrica, foi presa por maus tratos. No entanto, o nosso objetivo é representar ao Poder Judiciário pelo internamento psiquiátrico dela para que ela seja submetida a tratamento, enquanto os animais foram remitidos à Associação Força Animal, que vai cuidar de todo o tratamento deles. Aí é um problema psiquiátrico. Mas também tem muitos, muitos outros casos que é realmente maldade. É uma pessoa que não dá valor aos animais. Por isso, nesse caso, é importante avisar a polícia para que possa fazer o resgate e dar um outro destino a estes animais. E vamos ver, depois do intervalo, um caminhão desgovernado causou um acidente na BR-376, na região de Ponta Grossa. O governo do Paraná lançou nesta semana o Plano Safra 2023-2024. Além desse investimento na agricultura, também foi apresentado o primeiro trator agrícola com acessibilidade. O Fernando não consegue mais trabalhar desde o ano passado. Dono de uma pequena fazenda no interior do Paraná, ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. Agora, com o trator adaptado, ele pode voltar a fazer o que mais gosta. Eu vou poder fazer o meu trabalho muito efetivo, sozinho, autônomo, bem prático, muito show de bola. O trator é produzido nesta montadora em Curitiba. Ele conta com uma plataforma de elevação para facilitar o acesso de quem tem deficiência nos membros inferiores. O Brasil possui mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, sendo que quase 3 milhões vivem no meio rural. E no campo, acho que os dados de população que gostaria de voltar ao mercado de trabalho é significativo e merecem a nossa atenção. Para tornar esse trator acessível, além da plataforma, foi preciso alterar os comandos que geralmente são feitos com os pés. Por isso, acelerador, freio e embreagem foram adaptados a esse joystick. Se outra pessoa que não tem deficiência quiser usar o trator, não tem problema. É fácil, é só apertar esse botão que os comandos voltam para os pedais. O veículo vai ser produzido sob encomenda. As primeiras entregas devem acontecer em janeiro do ano que vem. Ele é um produto multitarefa, tanto na propriedade agrícola, que faz praticamente todo o ciclo da cultura, desde atividades de preparo de solo, plantio, tratos culturais e também colheita, quanto também no setor urbano, por exemplo, para limpezas de vias públicas ou de espaços públicos. Então, atende praticamente desde o pequeno, médio e grande agricultor em diversas atividades, em diversas culturas agrícolas do país. Iniciativa muito importante, porque dá oportunidade de trabalho para pessoas que, de outra forma, estariam fora do mercado de trabalho. Um belo exemplo. No último mês, a gripe aviária causou preocupação na região sul do país, que é reconhecida como a maior produtora de carne de frango do Brasil. Desde o dia 15 de maio, o Brasil confirmou 80 focos de gripe aviária, 78 em aves migratórias e 2 em aves domésticas. A maioria das notificações no Espírito Santo. Há registros também no Paraná, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia. Para a Organização Mundial de Saúde Animal, o Brasil segue livre da enfermidade, já que a doença não foi registrada em aves comerciais, aquelas que são abatidas e consumidas. Segundo o órgão, o consumo de carne de frango e de ovos é seguro e não há risco de contaminação em seres humanos. A carne não é o veículo de transmissão para a influência aviária. Não existe nenhuma evidência de que o consumo da carne seja um problema de transmissão. Mas, antes de tudo, é importante saber que nenhum animal doente é abatido, nenhum animal doente chega no abatedouro. Então, esse é um ponto muito importante. Em julho, o Japão chegou a restringir temporariamente a compra de carne de frango e derivados de aves do Espírito Santo. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a suspensão foi retirada no início deste mês. E o segundo maior comprador voltará a adquirir o produto. Em 2022, o Brasil exportou quase 5 milhões de toneladas de frango. Produtores têm sido orientados a redobrar os cuidados para evitar prejuízos econômicos. Seja na colocação de telas, evitar que os frangos tenham contato com passarinhos de vida livre, que os produtores também evitem que pessoas aleiam o processo dentro dos galpões e tenham contato com os frangos. Os produtores não usam os mesmos calçados dentro dos aviários para outras finalidades. Mas é importante a vigilância, porque se acontece um problema como esse, nós perdemos mercado internacional, que para o interior, para a agricultura, seria terrível. Um caminhão desgovernado causou um acidente envolvendo 10 carros na BR-376, na região de Ponta Grossa. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas. A série de batidas aconteceu num trecho de alta velocidade entre os viadutos Santa Terezinha e Santa Maria. As causas do engavetamento vão ser apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. Neste engavetamento, foram envolvidos quatro caminhões e seis carros. A rodovia ficou bloqueada no começo da tarde, mas já está liberada. Todos os motoristas realizaram o teste alcoólico, que deu negativo. Mas é algo para prestar atenção, porque isso hoje é rotina. Isso que você está vendo aí, infelizmente, esse com um grande porte, um acidente bastante assustador realmente. Mas é todo dia, essa situação das estradas, a dificuldade, a falta de manutenção adequada, a falta de campanha, não tem campanha, não orienta o motorista, espera o quê? As pessoas fazem o quê? Dá vontade, porque estão se sentindo livres. Então, isso é importantíssimo, tomar alguma precaução. Boa noite para você.